Nuno Cruz, o guerreiro do Norte. Combate sempre com uma toada dinâmica, os cojistas a darem tudo por tudo. Atenção, um direto retilíneo, com muita efetividade, mas pronta a reação de Cruz, guarda-serrada, algo estático. Precisava ali de mexer um pouco mais a cintura, em pêndulo, para evitar os golpes mais de baixo para cima. Seca-te a procurar espaços de rim para respirar. E Cruz vai à carga. Ali uma esquiva no limite, direita de novo. Uma fase final da contenda em que, naturalmente, os índices físicos já não são os mesmos do início. Seca-te tenta ali flanquear a zona abdominal. Vem a esquiva ali em pêndulo. Atenção às combinações em ganchos de ambas as mãos. Seca-te procura gerir melhor a sua condição física, enquanto que Cruz sempre pressionante, sempre à procura do intercâmbio de golpes. Bem esta mão esquerda ali, forte, bem impactada na zona do rosto. Excelente o golpe da Cruz, o gancho da esquerda sempre muito efetivo. Atenção, agora, Seca-te também a conseguir impactar a sua nuvem à esquerda. Bonito este intercâmbio da média distância, corpo a corpo. Aqui, três, quatro golpes consecutivos. Cruz a ser eficaz nesta fase final. Esquerda-direita, de novo à direita, por duas vezes consecutivas, a conseguir explodir no rosto do seu adversário. Na zona abdominal, encaixa com facilidade. E depois vai respondendo com golpes diversificados ao rosto. Cruz valente, muito trabalhador. Sempre a fazer as despesas da contenda. Golpes claríssimos dos dois protagonistas. Este excelente aparcate da nuvem à esquerda, de Seca-te. Mas Cruz a digerir bem os golpes, a revelar um queixo bastante firme. De novo, ali uma esquiva e depois a direita rápida na saída do corpo a corpo. Seca-te a procurar agora trabalhar em contra-ataques. E aqui está, longo final. E mais um assalto dominado pelo pugilista português. Aqui está a fase em que há um excelente intercâmbio de golpes. A esquerda, instantes finais, com excelente mobilidade. Cruz a boxear em linha agora, evitando o combate de boxe de média distância corpo a corpo. Evitando ali alguns cortes acidentais. Bem, intercâmbio de golpes ali, de peito aberto. Ganchos diretos, intercâmbio. Há ali uma entrada com esquiva de cabeça. Muito prontamente a cumprimentar o seu adversário. Para cá da direita. A tentativa ali de ambas as mãos. E está, a mão esquerda em golpes laterais contínuos. Excelente essa combinação de um, dois, três. A terminar bem com a mão esquerda. Os homens do canto vão dando indicações de que o tempo está a se acabar. E que há de manter a hegemonia neste assalto. Bem, essa esquiva. Espetacular esta série de duas, três esquivas em pêndula. E está, bom final. Combate agradável de se ver. Muito intercâmbio de golpes. Boxe positivo. Praticamente não houve momentos de paralisação. Houve sim dinâmica. Ataque de defesa, contra-ataque, parada. A resposta sempre numa atitude muito positiva. Uma excelente sessão de boxe de alto nível. Agora está. Cruz a aparecer ao seu melhor nível. Aí está uma série de esquerda, direita, esquerda. Boxe em pistão, em linha. E depois também cruzado. Enfim, tivemos um boxe para todos os gostos. Os aficionados aplaudirem os dois protagonistas. Vamos então ouvir o verdadeiro oficial. Uma decisão que naturalmente será favorável ao protagonista português. Porque durante os seis assaltos da contenda foi o mais dinâmico, foi o mais criativo, foi o mais decisor. Foi o que esteve sempre à procura da luta durante os seis assaltos. E antes do anúncio da decisão desta contenda, o mestre de cerimónias a pedir um aplauso aos dois protagonistas, dada a excelente atitude que tiveram os dois atletas. A decisão, naturalmente, por unanimidade dos juízes. O Cruz a somar mais pontos e fundamentais para atacar e caminhar para o cinturão mundial. Um protagonista que, em breve, poderá atingir esse estatuto. Os cumprimentos dos dois jovens protagonistas depois de uma dura batalha. Os momentos para a posteridade. Efetivamente, o Guerreiro de Norte está de reverso. O Nuno Cruz, um combate muito dinâmico, muito melhor do que vimos da última vez. Sim, a última vez acusei muita pressão, a ausência dos rindos. Este combate não foi fácil porque teve muita coisa em antes, uma organização não é fácil. Antes, duas horas, andava aqui de um lado para o outro. Mas acho que tive o melhor e tenho tendências a melhorar e eu sei muito mais. É tudo uma questão de trabalho e jogar. Tem que ser seguido. Próximas metas? Próximas? Próximas metas, próximos objetivos? O meu manager é a superstar que vai-me pôr quem puser à frente. Eu estou a treinar muito para jogar e para ganhar e chegar onde tiver que chegar. Muito obrigado, professor. E chegamos assim ao final desta transmissão. Despedimos.